Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre os números irracionais. Vamos então primeiramente aqui a sua definição. Reparem, número irracional é todo número que não é racional. Além disso, número irracional é todo número que, aliás, é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Gente, o que isso quer dizer? Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho a raiz quadrada de 2. Reparem que a raiz quadrada de 2, ela não tem como valor um valor numérico exato. Isso quer dizer o seguinte, que não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo chegue a 2, tá? E essa é a ideia básica de uma raiz quadrada, por exemplo. Mas atenção, uma coisa de repente é eu dizer para você que um número não possui raiz quadrada exata. Outra coisa é eu dizer para você que um número não tem raiz quadrada. Gente, todo e qualquer número natural, tá? Ele possui raiz quadrada. Só que algumas são exatas, outras não. Por exemplo, se eu tenho aqui de repente a raiz quadrada de 16, esse valor é igual a 4. Por que que esse valor é igual a 4? Porque quando eu pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo, a gente volta para o resultado igual a 16, que na verdade, inicialmente, é o nosso radicando. Só que essa ideia, ela não funciona para a raiz quadrada de 2. Até porque, pessoal, o primeiro natural, diferente do zero, é o número 1. 1 vezes 1 é 1. Em seguida temos o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Opa! Se eu pulei de 1 para 4, reparem que já ultrapassou o número 2. Só que a raiz quadrada de 2 é igual a este pequeno numerozinho aqui. Reparem. 1,41, 42, 13, 5, 6. E aí, devido a termos aqui essas reticências, o que acontece? Essa raiz quadrada de 2 é um número infinito, tá? O que já condiz aqui, cadê? Com infinitas casas. Além disso, esse número sempre será um número não periódico. O que quer dizer um número não periódico? Simples. O período, ele se trata sempre das casas, aliás, decimais. Então, você repara os valores numéricos após a vírgula. Nesse caso, a gente identifica que não existe uma sequência que vai sempre existir. Aqui é 41, 42, 13, 5, 6. Não existem números repetidos, tá? Mas atenção! Quando eu falo em repetidos, é que sempre vai existir aquela sequência de números. Deixa eu te mostrar uma diferença. Por exemplo, aqui, se eu tivesse 1 vírgula, 35, 35, 35. Então, a gente repara que esse número que eu acabei de escrever aqui embaixo, esse sim possui um período. Nesse caso, o período é o número 35, pois é o valor numérico que sempre se repete após a vírgula. Esse númerozinho aqui, ele é chamado de dízima periódica. Ou seja, é o número que possui casas decimais periódicas. Então, esse número aqui de baixo, ele não é considerado um número irracional. Por quê? Porque todo número que possui casas decimais periódicas, a gente consegue transformá-lo em fração. O que não acontece aqui no caso, aqui nessa parte de cima. Porque nós temos um número decimal com casas não periódicas, tá? Como é que a gente identifica, então, de repente, o número irracional? Todo número irracional, desculpa, ele também é um número cujas raízes não são exatas. E aí, pessoal, de repente, eu posso ter qualquer tipo de raiz que eu imaginar. Por exemplo, então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Assim como também a raiz quadrada de 30 é um número irracional. Ou ainda, a raiz cúbica de 5. Então, analisem que essa raiz, ela ainda depende do seu índice. Aqui, se a raiz é quadrada, o nosso índice é 2. Ainda assim, essa raiz não é exata. Aqui na de baixo, o nosso índice é 3. E mesmo assim, a nossa raiz não é exata. Sendo, então, essas raízes não exatas, esses dois números também são considerados números irracionais. Agora, atenção! Pode ser que nós consigamos também resolver operações matemáticas entre esses números irracionais. Nesse exemplo aqui embaixo tem o seguinte, olha só. A raiz quadrada de 5 mais 2. Opa! Se eu estou somando duas unidades à raiz quadrada de 5, o que acontece? Nós temos que definir quem é essa raiz quadrada de 5 e, em seguida, pegar o seu valor e somar com 2. Como esse 2 é um número natural ou um número inteiro, a gente deverá somá-lo à parte inteira referente à raiz quadrada de 5. Logo, então, a raiz quadrada de 5 é igual a 2,23606797 e assim segue, certo? Então, somando 2, não sei quem com 2, vai ficar 4, alguém. E esse alguém, reparem, é essa parte decimal não periódica da raiz quadrada de 5. Mas cuidado! Quando você resolve qualquer operação matemática em relação a números irracionais, nem sempre o resultado será também um número irracional. Podem ter casos em que, ao resolver essas operações, nós consigamos chegar em um número racional. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha a raiz quadrada de 18 vezes a raiz quadrada de 2. O que a gente analisa aqui? Que nessa multiplicação eu estou envolvendo duas raiz quadradas não exatas. Até porque não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, a gente consiga chegar no resultado igual a 18 e também a gente não consegue chegar no resultado igual a 2. Mas atenção! Quando eu multiplico 18 por 2, como é que a gente resolve essa multiplicação entre esses dois irracionais? Simples! A gente repete a raiz e resolve a multiplicação normal entre os radicandos. Sendo assim, 18 vezes 2 é igual a 36. Opa! Nós chegamos nessa multiplicação, aliás, dessa multiplicação, na raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36, essa sim, tem o valor exato. O resultado é igual a 6. Até porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, repare que nós partimos aqui de dois valores irracionais, que são as raízes quadradas de 18 e de 2, e nós conseguimos chegar no seu resultado a um número racional inteiro e natural, inclusive, tá bom? O que foge totalmente desse conjunto de números irracionais. Então, o que eu estou te mostrando com isso? Estou te mostrando que nem sempre quando você realizar alguma operação matemática entre números irracionais, o resultado também será sempre um número irracional. Depende muito da operação matemática trabalhada em questão, tá bom? E, por último, nós temos aqui um número muito especial, que é a principal, digamos assim, o carro-chefe dos números irracionais, que é o número π. Esse número π, ele é referente a quem? Ele é o valor referente à razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Então, não interessa o tamanho da tua circunferência, seja quão menor ela for ou quão maior ela for. Toda vez que você dividir o comprimento dela pelo seu diâmetro, tu sempre acharás como resultado este númerozinho aqui. E o número π, pessoal, também é um número irracional. Até porque, veja bem, ele possui casos decimais infinitas, está representado pelas reticências, tá? E nós não temos, nas suas casas decimais, nenhum período. Eu não tenho uma certa sequência de números que sempre se repete. Logo então, esse π também é um número irracional, ok? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre números irracionais, onde eu estou te mostrando que esses números, eles são números com casos decimais infinitas e não periódicas. Um grande exemplo de como reconhecer um número irracional é você verificar as raízes não exatas. E aí, independe do índice delas, posso ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz décima. Sendo essa raiz não exata, ela representará sempre um número irracional. Outro exemplo também é o número π, que é muito trabalhado na circunferência. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma